Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação Tá na sua memória, na sua trajetória, tá na sua vocação Tá no seu destino, deste menino, é sua paixão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Com Elânio o futuro de quebrangulo tá em nossas mãos Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Com Elânio o futuro de quebrangulo tá em nossas mãos Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Com Elânio o futuro de quebrangulo tá em nossas mãos Com Elânio o futuro de quebrangulo tá em nossas mãos Com Elânio o futuro de quebrangulo tá em nossas mãos